Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, esse é o nosso canal ADSM TV Oficial Estamos aqui com o pastor Claudio Anou Corrêa de Andrade Onde foi um dos palestrantes desta manhã muito abençoado no tempo sede da Assembleia de Deus Ele falou sobre a identidade do obreiro desta Eboerne 2022 Pastor Claudio Anou, a paz do Senhor A paz do Senhor Jesus Como o Senhor se sente em participar desta 22ª Eboerne Na Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Morte Na gestão do nosso pastor, o presidente Marquinhos da Silva Olha, para mim é uma surpresa É algo maravilhoso pelo que eu tenho presenciado aqui Uma igreja acolhedora A audiência é excepcional Os irmãos sabem receber Digerem a palavra Sou mesmo Deus para abençoá-los Como o Senhor se sente hoje em estar na capital do nosso Estado E tendo esse privilégio de ministrar para uma classe de obreiros Eu que sou um jovem obreiro na Casa do Senhor E ver uma nova geração preservando a identidade do obreiro Na Assembleia de Deus do nosso Estado do Rio Grande do Norte Particularmente, eu gosto muito do Estado do Rio Grande do Norte É um Estado bonito, culto Principalmente na área pentecostal, nas Assembleias de Deus E ver aqui obreiros preservando a identidade pentecostal bíblica É gratificante Qual a mensagem que o Senhor daria para os nossos jovens obreiros Que estão tendo uma formação Dentro do Ministério da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte O Senhor que é um homem experiente É um conferencista É um homem de Deus É uma grande referência para mim Acompanho algumas das suas palestras Livros Enfim, um conteúdo muito expressivo para os obreiros De todo o nosso Estado Em primeiro lugar Que Deus tenha misericórdia da minha alma e me preserve Sem Jesus nada sou e nada posso fazer Em primeiro lugar Não se afastem da Bíblia Sagrada Leiam-na todos os dias Leiam-na de forma orante Orando Não se esqueçam da oração O obreiro que é obreiro tem de orar sempre Tem de dedicar tempos à oração Em terceiro lugar Esperem a volta do Senhor Jesus Cristo Em vigilância e ordem santa E falem apenas o que convém à sã doutrina Muito bem, meus amados irmãos Esse é o pastor Claudio Andor Corredo Um dos nossos palestrantes Que trouxe um expressivo ensinamento Na palavra de Deus para todos nós Agradecemos pastor Por esse momento importante para o nosso canal E agora suas considerações finais Para que possamos encerrar essa entrevista Não se esqueçam Orem pelo pastor Claudio Honor de Andrade Sem Jesus nada posso fazer E a minha consideração é Esperem pela volta do Cordeiro Que é iminente Que é iminente E agora suas histórias Amém. Amém. Amém.